Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou estar reagindo aos highlights dos meus inscritos, fechou? Se tu me acompanha lá no Instagram, tu viu o meu story, né? Na qual eu falei, ó, manda o teu canal no YouTube, manda a tua clipada, porque eu vou estar reagindo. Tá vendo aqui essa caixa de mensagem, ó? Várias mensagens, na verdade, o canal, mandando o canal de cada um, fechou? Aí beleza, cara. Escolha aqui os melhores, fechou? Pra gente estar reagindo e estar conhecendo. Vamos começar com o Pedro7FF, essa lenda, esse é o canal dele. Vou deixar aqui o link do canal de cada um na descrição e bora ver como é que o Pedro joga, fechou? Bora lá. Ó, o Pedro é suporte, né? Partido no mapa Kalahari. Tá usando a moita. Ok, gel em gel. Parece a partida de campeonato, né, mano? Os caras focadinhos, jogando sério. Morreu o primeiro. Ah, tá aí normal, tá ligado? Passando esse aberto aí. Olha, cara, é... Deu capa. Esse aberto que eles vinha descendo, mano, era pro Pedro ter ficado um pouquinho mais de suporte e ter deixado o seu squad passar, tá ligado? Ter dado suporte pro seu squad passar. Olha o que você tem, irmão. 120 no outro. 120 no marcado, né? Olha aqui, tá louco, marcado. Beleza. A partida do mapa Kalahari. Tem que sair ele, bicho, relaxa. Vou subir aqui em cima da casa, tch. Agora esses caras aí, ó. Situação virou o contrário, né? Agora os caras vai ter que vir, né? Ó, subiu esse... Subiu na casa, né, velho? Mano, entendeu a coisa? Suporte, mano? Tem que ser assim, mano. Tu tem que viver a trepada e se morrer alguma coisa, tá ligado? Suporte é isso, mano. Chegou o endgame, mano. Tu já imagina o local pra subir em cima. É isso, velho. Em cima de um celeiro, em cima de uma árvore, não sei, pô. Suporte é isso, cara. Tu tem que viver em cima das coisas. Não vou me entender mal, não, tá? Beleza. Acho que eles vão jogar pelo boiá, quer ver? É legal, mano. Reage a partida mais séria, tá ligado? Que a gente consegue ver a rotação. Olha aí, usando o ganchinho. Ele vai lá pra cima da casa, quer ver? Bora ver se ele vai pro teto. Vou te mandar ou vai ficar nesse andar aí. Beleza. Vai finalizar? Hum, não consigo finalizar. NW, velho. Vai casar ele, deixa eu andar. Tá. Eu pensei que ele ia pro teto, mano. Mas ele vai ficar nesse andar aí mesmo, né? Ele já tá com 4 kills, velho. Vocês não conseguem ver, mas ele tá com 4 kills já. Ok, até agora nada demais. Eu vou segurar direita, velho. Só que se ele... O Pedro também tá segurando. Mais uma vez, utilizando o gancho, ó. Agora sim, essa casa aí é boa, tá ligado? Porque ela tá safe, mano. Ele vai ter visão de muito cara, ó. Agora a gente vai conseguir ver a jogabilidade do Pedro, mano. Muito meado. Tá, eu tenho um lojinho, lojinho não tem. Eu tenho uma casa. 50 no outro. 50, 20 lojinho. Boa, Felipe. Certo, passou a calma dos caras, perfeito. Até aí gostei. Tocou, vai, tocou. Também desespero. Sai da casa lá. Um tiro no meio aqui. Mas não... Não, é de tio. Dá pra salvar, dá pra salvar. Dá essa aqui, dá essa aqui. Não poderia ter caído, titio. Mas caiu o cara no gajo. Tio tá fora da safe, viado. Tio vai ficar de lobby. Ele tomando todo cuidado pra não cair, ó. Se deitou. Deu na cara. Bacana. O outro vai salvar. Agora é maçã, velho. Imaginar já. Agora foi bravo, Pedro. Agora foi top, mano. É, velho. Esses meus inscritos tão bravos, tá, rapaziada? Quer gelo? Tinha, tinha gelo. Será que eles vão dar o buia? Tinha sete gelo. Eu acho que tinha sete gelo, gato. Quebrando gelo amarelo. Era bom ele passar aqui agora. Quebra gelo amarelo, quebra gelo amarelo. Beleza. O gelo pro beiro tá sem gelo. Costa, costa. Hum, com aquele lá na cara, viu, mano. Ainda acertou o tiro. 2x3 já, mano. Fudeu, eu sei. Tá bastante miado. Vai ter que relar kit, velho. E ele não tem tempo pra relar kit, ó. É, eu quero. Mas jogou bem, jogou bem. Bora ver aqui mais do Pedro, vai. Quero ver mais dele sim. Bora ver. E tinha verificado na sala, mano. Parece que era pra chutar de campeonato mesmo, tá? Brabo. Pronto, ó. Formação 3-1. O time dele ruxa na guareta, ele dando suporte, ó. Beleza, bacana. Bacana que ele tem esse entendimento, né? Que tem que fazer a formação 3-1. E tem que dar o suporte pro seu time avançar. Rapaz, esse pedra aqui é bom, viu? A bomba lá direita da casa. Quebrando o gelo. Tem 4-2 no marcado. Tem 2-2-2 no marcado. Eles bombe em mim. Pisa neles. Caralho, como não bateu? Eu acho que eles estão 2-2, hein, mano. Certo. Estão 2-2. Vai avançar. Boa, boa, boa. Finalizo no outro. Tá trodando a cara. Tá descendo. Descendo os dois. Passar a cara dos caras. Até aí tudo bem, né? Pula em mim. Vai encostar no amigo pra ajudar. Eu acho que a gente vai conseguir ver agora o rush dele, né, mano? Já vimos ele jogando de barret. Já vimos ele fazendo a formação 3-1. Bora ver o rush. Vou rushar no marcado. Vou rushar no marcado. Bem comunicativo. Tem que ter esse aqui marcado comigo. Tá trancado aqui, ó. Tem que deitar o outro, mano. O amigo dele deitou. Comigo, comigo, comigo. Tô rilando, tô rilando. Tá sem maxinho, velho. Ó a demora pra rilar kit. Joga pra mim, joga pra mim. Se pular, eu mato. Vou pular nele. Já rilei vida com o bagulho. Joga, bora. Matou. É, mano, matou. Beleza, rapaziada. Já deu pra ver bastante do Pedro, né? Bora ver aqui o próximo, cara. Se fosse pra dar aqui uma nota para o Pedro, mano. Vou dar nota 8.8, tá? Acho que tá bom, Pedro. 8.8. Bora ver agora o Neve 7, tá? Neve 7. Esse é o canal dele. Deixa eu me inscrever aqui. Neve 7. É, 286 inscritos. Esse é o vídeo dele, cara. Joga no Motorola, fechou? Deixa eu dar o like. Colocar em tela cheia. E só bora. Tá. Cara, costa, cara, costa, cara, costa. Guarda avançando aqui, costa. Isso aqui parece falar mais alto, viu? O Pedro falava um pouquinho baixo. Dois socos, eu tô vendo. Ele aqui parece que é a comunicação mais ativa, mas... 41, 42, 3, amarelo. Ativa o meu, né? Ativa o meu aí. Caralho. Tá, bora ver. Quebrando o gelo. Parece que eu vou ter que segurar o Rush, né? DT, 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 DT na esquerda aqui, ó. Quem tem sense é ele, o Neves. Boa. Olha só, aqui. Trocação em Brasília agora. Boa, Neves. DT. Não fez muita coisa agora. Até aí tudo bem. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mano, tem como abrir não, tô sem gel. De vez em quando, mano, vai dar um lagzinho, eu acho, né? Porque o celular dele é o Motorola, tá ligado? Cuidado. Talvez não sei se tá bom pra gravar, mano. Negativo, negativo. Mas é isso, cara. Tá indo prejar, foi pra aí. Tem que dar oportunidade de rejar esses caras também, né? Tem granada aí. DT, 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 DT1, DT1. Finalizou a kill. Tá mostrando que ele é a casa já, velho. Vai me ruxar, velho. Eu quero ver mais ele no Rush, tá ligado? Quebrando no Rush, velho. Tá demais de sete. Vai ter que ruxar agora, ó. Ah tá os dois aqui viado, até agora eu não vi tanta coisa não rapaziada, bora lá né Ele rushou em um, o cara chegou mais dois e matou ele Tá recuando, é um só Não teve contagem pra atirar né, eles viram o cara na ponte e não contaram pra atirar junto Ó o cara na aberta ó, cadê a contagem Vai, vai, vai Forçando eles logo Beleza Ó o outro vindo lá atrás, lá lá atrászão Marcado lá, já 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 Lá atrászão Boa Ok Será que quer partida de campeonato também, família? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vila no amigo Tô fazendo o rush né mano Parece que é só mais um cara vivo mano Puxei, puxei Não, tem dois caras vivos É, fazendo o rush mesmo, bora ver, acho que agora Agora a gente vai ver o rush dele Dois tem três caras 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 Ele viu que era dois, ele recuo Bora dar mais um rush aqui pra ele Se não me agradar a gente vai pro próximo Aquele cara lá é muito chato velho O squad dele é muito dividido Aqui tá comigo Deitei, deitei, deitei Agora sim mano Conseguiu dar na cara Tô rilando, tô batendo kit velho Ok Olha aqui, olha aqui, negativo aqui ó Deitei, deitei, deitei Negativo aqui ó Tá de corde mano Jogando de corde Vamos fazer um rush na casa do Gode, é? Bora ver se vai dar certo esse rush Eu vou subir, eu vou subir velho Uma coisa que eu percebi no time dele e nele Pô, é que ele não sofreu não, tô ligado Os cara vai pra cima mesmo É essa porra Talvez seja o principal diferencial deles né Poxa, cadê os caras? Bora ver se vai dar certo o rush Já estão embaixo os caras ó Deitei Eu primeiro Tem mais cara com ele, vai deitar Ah, tudo aqui velho, cadê você? É mano, não vi muita coisa dele não, tá? Mas beleza ó, esse é o canal dele, Neve 7 Vou deixar aqui na descrição também Agora, bora conferir aqui o canal do Klaus né No canal não, no vídeo dele Klaus.rs, ok? Bora ver como que essa lenda joga ó Aqui o vídeo dele, bora ver Aparentemente aparece ser intermediário, tá ligado? Parece ser intermédio Vai, 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 joga mano Mata esse cara solo aqui mano, na esquerda Vai, vai, vai Cara, eu tô com leve dúvida mano Será que ele é intermediário ou é CPT? Intermediário ele é mano, tem como legal né Muita granada Talvez ele seja CPT intermediário Muita granada ó Já deitou uns dois Deitou uns dois Deitou uns dois, só tem esse solo aí Deitou uns quatro já aí, viu? Tá na onde, CPT? Ok Matou três na granada mano Parece ser brabo mesmo, tá? Tudo bem Boa Agressiva você daí Agressiva Entra, entra, vamo, vamo Bora ver o rush dele Esquerda aqui mano Entra, ATT Tem gelo mano Aqui dentro, vem Deitou um Aqui dentro, tá quieta aqui Torta, torta Torta, torta Lila amarelo, fala Beleza No rush deitou dois né No rush deitou dois né Matou três Ó, era isso que eu queria ver do Neves mano O cara anterior que a gente reagiu, tá ligado? Fazendo a diferença no rush Parece que quebra o Neves, o Neves não né O Klaus Que é o nome dele, Klaus né Longa distância também cara ó É mano Parece mano Ser completo né Bora ver se é isso mesmo Vem Jair O tiro lá Jair O tiro lá Jair Quebra gelo Jair Que eu vou fazer granada Tô quebrando Quebrar qual gelo meu querido Qual a cor do gelo Só quebra gelo pô Ele acertou muito granada mano Foi elogiar ele Foi um granada nada a ver Só foi elogiar Três não drop e um na direita Vai fazer mais granada ó Pode ver se faz acertar Faz acertar, quer ver? Não acertou Trabalhando lança Vai na ponta ainda Deitei lá gelo roxo É mano Não joga mal não tá O Klaus aqui joga bem pô Quebra lá Jair Quebra no gelo da direita aí Ó os anulanças Negativo aí de vocês Soado ainda lá não Quebra Vai TT, pega esse cara É cara, ele lidera o time e é o intermediário mano Não vai TT Não vai TT Não vai TT É rapaziada Certeza que é isso Ele é intermediário esse PT Sai daí TT Vem Sai na agora Descola aí velho Tá descendo aqui Descendo aqui ó Descendo na frente da escola Seria uma calboa Tem arma ainda Botei um Botei um lá Não finalizou aqui Ou talvez não dava pra finalizar né Tem arma Tem um de carro aqui Que coisa amarela Tá pelo marcado Tentei Vai finalizar Não finalizou aqui Infelizmente cara Vai finalizar aqui ó aí Não finalizou mesmo cara ó Peguei arma Ah Klaus Aí é que complicado Finaliza Agora finalizou Muito barulho na calma Não fala de caldo Fala de lá Menos 50 anos daquele dia Pera daquele lugar Pera daquele lugar Fugindo o W Fazendo o Flunk né Correndo pra direita Correndo pra direita Correndo pra direita Correndo pra direita Correndo para direita Correndo pra direita Correia outro time via Hoje vem ele É fato eu derrubo bem aí Klaus É, rapaziada Esse é o Klaus, cara, intermediário CPT, beleza Vou dar aqui nota Ah, nota pro Neves, né, nem lembrei Pro Neves vou dar nota 7, tá, pro Klaus vou dar nota 8 Tá bom? Acho que o que mais me surpreendeu Foi o suporte mesmo no início, né, que foi o Pedro, beleza Esses foram os três caras que eu reagi Tá bom? Se você quer mandar o seu O seu vídeo, cara Pra não estar reagindo, me segue lá no meu Instagram Cara, que eu vou fazer esse quadro pelo menos aí Duas vezes por mês, tá bom? Esse é meu Instagram Você segue lá, fechou? E uma dica pra você Cara, quer deixar a tua line mais forte, mais competitiva Eu te indico os cursos do Coach Green Fechou? Cursos para CPT Curso de Coach, curso domínio de calo pra você não perder Nenhuma quebra de calo e claro O meu material, o meu material de trabalho O meu pack de estratégia, você pode estar adquirindo Então, ó, chama lá também, fechou? Valeu, rapaziada, tamo junto, esses foram os três caras Pedro, Neves e Klaus, tá? Comenta aí embaixo o que você achou, tamo junto, valeu É nóis e é isso Tchau 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 Obrigado.